Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, 10 de outubro, agora são 3 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Show de bola, belezinha? Olha só, Bitcoin deu uma subida ontem, elevou bem o valor de mercado, a gente estava falando ali em 217, 220, se eu não me engano ontem, 222, então estava nessa média, hoje 229,1 bilhões de dólares é o valor das 2.393 moedas listadas aqui no CoinCheckup. O volume nas últimas 24 horas é bem superior à média que a gente vem vendo aí, vem vendo, né? Entre 45 bilhões, 50 bilhões de dólares, o volume reportado nas últimas 24 horas é de 70,8 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin subiu um pouquinho, ontem estava 66,10, 66,3, alguma coisa do tipo, hoje 67%, por quê? Porque o Bitcoin sobe 3,68%, nesse momento cotado em 8.525 dólares, e a maioria das moedas tendo quedas no par Bitcoin, eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Então 8.525, o dólar hoje teve uma altinha, 4,11, tá nessa média aí dos 4,11, 4,10, 4,6, tá por aí, 4,9 ontem, hoje 4,11, e o bichinho subiu 3,68% nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, na semana ele tá só apenas 3% do que tava 7 dias atrás, tá? A gente olhando aqui as moedas em Bitcoin, eu coloco aqui no CoinCheckup, no CoinMarketCap, aliás, CoinMarketCap.com, eu consigo ver a variação das moedas no par Bitcoin também, tá? E aí a gente vê que praticamente todas as moedas aqui, principalmente as do top 20, até o top 20 eu tenho apenas Ethereum Classic positiva, Huobi Token positivo e Bitcoin SV no positivo, o resto tudo com muita queda, Detereo caindo 0,5%, Ripple caindo quase 7%, Bitcoin Cash quase 4% de queda, Litecoin quase 4% de queda também, IOS caindo 6,5%, Binance Coin caindo 3,68%, Stellar caindo 5%, Tron caindo 8%, Cardano caindo 7%, Unos caindo 2%, Monero caindo quase 5% também, Chainlink que a gente falou bastante esses dias, né? A gente pegou uma subida de mais de 20%, 30% nela, e a gente comentou aqui, a moeda tava com mais de 130, 140% de alta nos últimos 20 dias, agora tem uma queda de 10%, por quê? Porque o Bitcoin ontem, do nada, o bichão começou a subir, do nada, deu um pumpzão ontem de manhã, era uma, sei lá, 9, 10 da manhã, 11 da manhã, sei lá, o bichão começou a subir, desesperado, e aí ele atingiu até 8, 700, alguma coisa do tipo, 8, 700 e voltou um pouquinho, a gente vai falar já já sobre ele, o que aconteceu, o que pode estar acontecendo e o que está rolando nesse preço aqui, ele parou em médias aqui, nós vamos falar bastante sobre isso daí, o que pode estar rolando, tá? Deixa eu só falar duas matérias antes, olha só pessoal, a inadimplência em cartões de crédito em bancos menores nos Estados Unidos chega em recorde aí nos últimos 10 anos, tá? Cerca de 6,34% das pessoas estão atrasando, ou seja, estão sendo inadimplentes com cartões de crédito, créditos nos Estados Unidos, tá? Em bancos menores. E isso é um negócio muito louco, né? Porque primeiro, ele está começando a dar indícios, cada vez mais, a gente vem mostrando aqui no Bitnada, cada vez mais indícios de uma crise que pode estar acontecendo, né? Depois da crise de 2006, 2007, 2008, né? Crise do subprime nos Estados Unidos lá, os caras estão regulando um pouquinho mais as coisas, então fica difícil saber aonde que pode estar estourando uma bomba. Então, eles começaram a criar algumas regras pra coisa não ficar tão cabulosa como foi em 2007 lá com a crise do subprime, começou a quebrar os títulos lá do pessoal comprando hipoteca, não sei o que, começou a quebrar, e agora eles estão meio de olho em tudo. Em bancos menores, aqui é uma notícia da Bloomberg, em bancos menores, 6,34% das pessoas não estão pagando, é o maior nível em mais de 10 anos. E é um negócio muito louco, né? Porque não é tão diferente aqui do Brasil, óbvio que o Brasil é extremado, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se você atrasar seu cartão de crédito, você tem juros aí anualizados de mais de 250%, mais de 300%, alguma coisa do tipo, é um absurdo, né? Ou seja, você paga de juros mais de 20% ao mês, é o maior juro da história da humanidade, né? Nem a giota te cobra tão caro assim, né? E nos Estados Unidos também não é tão diferente, é alguma coisa entre 7, 10, 12% mensal, né? Se você atrasar um cartão de crédito, né? A sua fatura lá. E é estranho, porque é o seguinte, eles colocam a maquininha num comércio, por exemplo, lá na padaria, você vai na padaria, passa o cartão, eles cobram do padeiro. Então, na padaria, eles cobram ali, alguma coisa entre 2%, 5%. Eu, na minha loja de roupa, eu cheguei a pagar até, se eu não me engano, 5%, tá? Isso se não antecipasse o cartão, ou seja, se caísse pra ir no dia seguinte. Nos Estados Unidos, eles não têm esse problema, eu acho que já caem no dia seguinte. Aqui no Brasil, quando você passa o cartão pra 30 dias, né? Na sua fatura, o cara só recebe 30 dias depois, tá? Então, se o cara ainda antecipar, ele paga um pouquinho mais de taxa. Então, eu cheguei a pagar 4%, 5% cada vez que passava o cartão na minha loja lá. E aí, eles dizem isso, olha, você tá pagando 4%, 5% pra gente intermediar isso daí, e obviamente, porque se o cara não pagar, é um risco que a gente tá correndo, então a gente cobra esse 5% a mais. E aí, quando o cara não paga, não fica só com esses 5% a mais que o padeiro pagou, né? Teve que pagar pela intermediação. Ele paga mais 7, 10, 20% por mês de juros de cartão de crédito. Ou seja, é um negócio absurdo. Como é que a gente resolve isso daí? O cartão de crédito, esse sistema de cartão de crédito, esse sistema de cobração de juros, de cobrança, aliás, de juros, desculpa, cobrança de juros de quem não paga, de inadimplência, isso pode acabar com a criptomoeda, com contratos inteligentes, etc. Por quê? Porque os caras te cobram uma grande taxa de juros por conta de uma inadimplência que pode acontecer. Só que eu consigo, no futuro, a gente vai conseguir, por exemplo, eu consigo tokenizar o meu carro e dar como garantia de pagamento. Então, vamos supor, eu posso pagar, você pode emprestar dinheiro pra mim, o Credicard pode emprestar dinheiro pra mim, por exemplo, e eu dou de garantia o meu carro de forma tokenizada, ou minha casa de forma tokenizada, ou parte da minha empresa de forma tokenizada, ou, sei lá, o saldo do meu banco de forma tokenizada. Então, eu consigo tokenizar, por exemplo, o meu carro. Ah, quanto vale o carro? 40 mil. Tá aqui, eu tokenizo parte dele, você me dá 10 mil de limite, por exemplo, tô dando um exemplo, e eu te dou 10 mil do meu carro. Se por acaso eu não pagar, você autoexecuta e um quarto do meu carro é seu. Mais ou menos por aí. Então, esse sistema hoje de cartão de crédito, ele tá fadado a acabar. Ele tá fadado a acabar, porque no futuro, com os contratos inteligentes, isso vai acontecer. Eu vou conseguir dar garantias de verdade, ou seja, eu consigo dar garantia do meu carro, da minha casa, da minha empresa, sei lá, de alguma coisa, do meu computador que seja, e aí não precisaria estar pagando essa taxa de juros absurda, cerca de 7%, 10% nos Estados Unidos ao mês. No Brasil ainda é mais, a piroca é muito maior, é mais de 200% por ano. Então, isso aqui, o sistema que a gente conhece hoje, não tô dizendo que o cartão de crédito vai acabar, mas o sistema que a gente conhece hoje de cartão de crédito, muito provavelmente vai mudar em alguns anos aí, quem sabe décadas aí, vai mudar. Tá certo? Outra notícia, isso aqui da Reuters, é o seguinte, a TikTok está comprando a musical.ly, que é tipo uma plataforma, tipo o Instagram da vida, que você bota lá, é vídeo, é uma plataforminha de vídeo, né? E aí, teve um senador, deixa eu achar quem que é o doidão aqui, senador Marco Rubio, nos Estados Unidos, ele tá querendo fazer aí umas audiências, porque ele tá com medo que como a TikTok é chinesa, ele tá com medo que exista censura dentro da musical.ly, ou da TikTok. Então, eles estão com medo por conta desses embargos aí entre Estados Unidos e China, ele tá um pouco com medo que a população dos Estados Unidos seja censurada. E esse é o tipo da coisa que a gente fala assim, caramba, ele até tem um fundinho, né? Se você tá muito enraizado com o estatismo na cabeça, ele até tem um fundinho na sua cabeça que fala, caramba, ele tá certo, vai que o Partido Comunista censura alguma coisa, né? E os americanos vão acabar sendo colocados nesse bolo aí e vão ter conteúdo censurado. Olha que cara legal, né? Olha esse senador Marco Rubio como ele é legal. E, cara, isso tá tão enraizado na cabeça da gente que a gente esquece como funciona o mercado. E o mercado funciona assim. Se eu tiver, por exemplo, conta, não tenho, tá? Na TikTok ou na musical.ly e eu for censurado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou migrar pra outra. Eu não preciso do Estado ou do senador me falando que eu tenho que botar meu vídeo lá ou não tenho que botar. É simples. Se o Instagram hoje me censurar, eu vou pro Fotogrid. Certo? O YouTube tá acabando com meus views. E não é só o meu, tá todo mundo reclamando, né? Enquanto a mídia tradicional vem crescendo dentro da plataforma do YouTube, os produtores de conteúdo autônomos como eu, como a grande maioria dos youtubers e tal, estão com declínio, né? Sabe o que vai acontecer? Isso fatalmente vai acontecer. Nem o Império Romano durou pra sempre. Daqui a pouco, ainda não apareceu, mas daqui a pouco vai aparecer alguma plataforma de vídeo que vai superar o YouTube. Provavelmente de forma mais descentralizada. Então, assim, se eu não tô gostando do YouTube, eu vou pra outra coisa. Se o cara não tiver gostando da musical ponto lá, ele vai pra outra coisa. Não precisa que um senador brigue por isso, faça a lei por isso. Sabe por quê? Porque ele vai fazer lei, ele vai taxar a empresa e a empresa vai obrigatoriamente repassar esses custos pra alguém. Alguém vai ter que pagar esse custo. Então, assim, até parece uma coisinha que você fala assim, caramba, que legal, o cara tá protegendo, né? O senador dos Estados Unidos tá protegendo o seu povo. Olha que coisa legal, olha que coisa louvável. Quando, na realidade, ele esquece totalmente das leis de mercado. Se o YouTube amanhã me censurar, acabar com a minha conta, eu vou arrumar outra plataforma. Eu vou fazer vídeo no Instagram, eu vou fazer vídeo no Facebook, eu vou fazer na puta que me pariu. É assim que funciona o mercado. Se ele estiver fazendo isso com muitas pessoas, naturalmente vai sair outra plataforma, como está saindo, por exemplo, a cost.tv. Eu tô botando o vídeo lá. Eu acho que vai ser o substituto pro YouTube? Não, não acho. Mas tô colocando lá. É assim que funciona. Vai que o negócio fica bom. Se o negócio ficar bom, show, a gente descarta o YouTube. É assim que funciona. Quando eu comecei a usar a internet, eu usava Mirk. E eu pensava, quando eu era moleque, eu pensava, caramba, nada vai superar o Mirk. Porque o Mirk, eu falo com todos os meus amigos aqui de Santos. Do canal 1 ou canal 6. Eu falo com todo mundo. Aí veio o ICQ, ninguém usava mais Mirk. Aí depois que veio o ICQ, eu falo, meu Deus, o ICQ é show de bola. Aí veio o MSN, ninguém mais usou o ICQ. Aí depois veio o Facebook, ninguém mais usou o MSN. Agora todo mundo usa o WhatsApp. Daqui a pouco, e Telegram, nem o WhatsApp e Telegram a gente vai usar mais. Vai ser outra coisa. O negócio é muito mutante. Então o doidão aqui, ele esquece totalmente das leis de mercado que são naturais. Se não está te suprindo, você vai procurar outra coisa. É assim que funciona. Extinto de sobrevivência natural. Beleza? A gente vai falar sobre duas notícias ainda, sobre a SEC e sobre a Binance. Mas antes vamos falar um pouquinho aqui do que aconteceu ontem com o Bitcoin. Olha só, no vídeo de ontem a gente falou sobre a indecisão do Bitcoin. Então ele estava com movimentos aqui incertos, nem de cima, nem de baixo, nem subindo, nem descendo. Estava mais ou menos por aí o Bitcoin. Ou seja, ele não estava com uma tendência clara aqui de curto prazo. O que ele estava fazendo é, ele fez um fundão aqui em 7600, fez um fundo duplo, 7600, 7600, 8600 por volta disso. Fez um topo aqui tentando romper essa média. A gente botou essa seta aqui, né? Ele tentou romper essa média aqui de 200, inclusive ele rompeu e voltou, né? Ou seja, fez um falso rompimento nessa resistência de 8300 e nessa média de 200 períodos que é importantíssima no período gráfico de um dia, tá? No time frame de um dia, a média de 200 períodos, essa média aqui de 21 são importantíssimas. E nesse momento elas estão se encontrando. No dia de hoje, olha só, dia 10 de outubro elas estão se encontrando a média de 200 e a média de 21 períodos estão se encontrando. Ou seja, a média mais importante de longo prazo está se encontrando com a média mais importante de curto prazo que é de 21 períodos. Já expliquei vídeo ontem, anteontem, sei lá, anteontem, como é que se calcula uma média móvel, tá? E aí o que acontece? No dia de ontem estava aqui, estava tranquilo, estava chato, não sei o que, 8 e 100, pumba, o bichão subiu mais de 5%, se a gente botar no fundo desse dia aqui, no dia de ontem, no dia 9, se a gente colocar no fundo aqui em 8 e 100 e pegar até o máximo, o Bitcoin chegou a subir 7%, isso foi em pouquíssimo tempo, em menos de meia hora, ele deu todo esse pump, depois parou um pouquinho, voltou, tentou subir, e aí agora está cerca de 5% de alta, que ele chegou ontem no fechamento, 5,2% de alta, parando exatamente na média móvel de 200 períodos, então você vê que a média móvel de 200 períodos exerceu aqui uma resistência natural, ele até tentou um pouquinho acima da média de 21, voltou, encerrou o dia dentro da média de 200, o que foi importante, nesse momento agora a gente tem uma quedinha, pouca coisa, tá? Da abertura do dia de ontem, que foi às 21 horas até agora, são 0,7% negativo, isso é uma mera variação que a gente tem, e o Bitcoin está mais ou menos nessa daí. Agora, importante, saímos dessa zona de preços, que era dos 800, 8200, 8300, que estava rondando aqui, até um pouquinho mais abaixo, 7800, 7700, que seja, mas a gente saiu dessa zona de preço indefinida, e a gente quebrou pelo menos essa resistência aqui de 8300 e qualquer coisa, 8385. Agora, importante a gente ficar nesse range aqui, tá? Nessa zona de preço aqui, pelo menos por enquanto, antes de tomar uma decisão, seja pra cima, seja pra baixo. Acho importante que a gente tenha saído dessa zona de preço aqui de baixo. Agora, o que o preço vai acontecer? Difícil a gente falar, porque agora a gente tem um suporte aqui de 8400, olha quantas vezes ele tocou por volta aqui de 8300, 8400, olha só, quase o fechamento aqui, aqui quase esses dois dias, né? Então, a gente tem, olha só, 1, 2, 3, 4 dias aqui, então aqui os 8300 e 8400, 8300 e 50 por volta disso, agora vão ser suportes, espero eu que fortes, tá? Deixa eu tirar essas rodelinhas aqui que eu vou fazendo, beleza? E resistência, a gente vai ter agora bem forte, por quê? Porque a gente tem tanto a média de 200 quanto a média de 21 períodos aqui por volta de 8600 e qualquer coisa, 8600 e 80, 8600 e 40, por volta disso, 8600 e 25, por volta disso aqui, na casa dos 8600 a 8700. Então, a gente quebrando isso daqui, se por acaso o Bitcoin queira fazer isso aqui, a gente quebrando essas duas resistências aqui, acho que vai ser bem importante e aí um próximo estágio seria aqui por volta de 8700 e 49, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Que é uma resistência que a gente colocou aqui, um suporte que a gente colocou aqui anteriormente que agora vai se tornar uma resistência, tá? Então, o Bitcoin está nessa faixa de preço importante que a gente saiu dessa zona aqui e agora está numa zona um pouquinho mais para cima, tentando ver o que acontece aí com essa resistência agora da média dos 21 e dos 200 no diário, tá? Que está batendo aqui por volta de 8600 e qualquer coisa. O volume no dia de ontem foi bem superior, valor, tá? A média do que estava vindo, a média está mais ou menos por aqui, né? Está mais ou menos aqui a média, o topinho da média é um pouco mais, um pouco menos. O volume de ontem, obviamente, não foi como da queda que a gente teve no dia 24 de setembro, tá? Não foi igual, mas a gente tem um voluminho legal aqui, a gente mostrou aqui o volume reportado nas exchanges é de 70,5 bilhões de dólares. Esse é o valor reportado, não quer dizer que seja o real, mas é o valor reportado nas exchanges. Beleza? 17 minutos de vídeo. Bom, esse aqui é mais ou menos o panorama do Bitcoin por enquanto, tá certo? Deixa eu falar duas notícias aqui rapidinho. A SEC, que é tipo a... como é que chama lá? A Comissão de Valores Imobiliários, né? Está até aqui. Dos Estados Unidos, rejeitou a proposta de ETF de Bitcoin da Bitwise, falou? Mais uma aí, rejeitada. Eles dão o seguinte, quer ver, ó? Então, eles rejeitaram da Bitwise, Asset Management e da New York SE, arca de ETF Bitcoin. O que ele diz é o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. Olha só. Em particular, as exigências e que as regras de uma Bolsa de Valores Nacional sejam projetadas para evitar atos e práticas fraudulentas e manipuladoras, tá? Então, eles não aprovaram aqui porque eles dizem aqui que... Vamos achar aqui. Olha só. Segundo a SEC, os pedidos não atendiam requisitos necessários em relação a possíveis manipulações de mercado e atividades ilícitas, né? Então, a gente vê que, naturalmente, o governo, seja ele qual for, ou seja que braço de governo for, eles vão continuar batendo nessa mesma técnica. Olha, o Bitcoin, ele serve para atividades legais, para atividades ilícitas, para lavagem de dinheiro, essa coisa toda. Em 1988, o Tim May cantou essa bola, ele fez o Manifesto Cripto Anarquista, eu vou escrever bastante artigos sobre isso, foi um dos caras mais importantes para a história do Bitcoin, mesmo não tendo criado, não tendo colocado a mão em nada no Bitcoin, ele foi um dos caras que pensou isso, e no Manifesto Cripto Anarquista, o vídeo já está longo, mas no Manifesto Cripto Anarquista, que ele escreveu em 88, divulgou fisicamente para as pessoas em 88 e deixou público em 1992, olha que loucura, ele diz o seguinte, eles vão tentar quebrar a inovação, como? Dizendo que isso aqui é dinheiro de tráfico, dinheiro ilícito, dinheiro de qualquer coisa, que vai ser usado por traficante, por lavadores de dinheiro, por sonegadores, etc. E não é que o cara estava certo? 20 anos atrás, o cara preveu que toda a nossa tecnologia, o governo iria dizer isso aqui, que serve para atividades ilícitas. Então, eles não mudam o disco, o Bitcoin é um livro aberto, a transação que eu fiz, sei lá, em 2014, está registrada até hoje, nunca vai ser apagada da blockchain, ou seja, se eu fraudei algum dinheiro, está lá para sempre, por que eu vou querer um registro para sempre que eu não consigo alterar, que eu não consigo pegar uma arma, matar ninguém e forçar a alterar? Não existe como, então eles, mesmo assim, eles querem botar essa pecha de que o Bitcoin ou o criptomoedas é dinheiro de tráfego, é dinheiro ilícito. Eu já mostrei aqui no canal, no BitNotícias tem também, eu não vou conseguir procurar rápido agora, mas cerca de, eu não lembro se 2% ou 4% de todas as transações de Bitcoin, 2% a 4%, eram de alguma maneira ligado a alguma coisa ilícita, tá? De 2% a 4%, eu acho que eram 2%, tá? Ou seja, 96% a 98% das transações são legais, não tem nada envolvido em coisa errada, mas mesmo assim, esses 2% eles querem pegar e botar na pecha que tudo isso aqui é pra atividade lista, né? Então, eu não sei por que que o pessoal ainda fica ligado em ETF, em coisa de governo, não sei por que, não faço ideia, tanto é que essa rejeitada aqui não foi nem precificada, nem mexeu no preço, ninguém nem ligou pra isso aqui, é como a Bact, é um negócio tão batido, tão que ninguém quer nem saber, que nem mexeu no preço, inclusive da Bact fez o preço até cair, né? Então, olha só, beleza, show de bola, e pra gente finalizar aqui, a Binance Coin sobe 7% com o Exchange adicionando funcionalidade WeChat e LP na China, a gente falou esses dias, se eu não me engano, semana passada, sobre a WeChat e LP, o WeChat é tipo um WhatsApp dos caras lá, é tipo um Telegram, que eles conseguem fazer pagamentos, eu mostrei um estudo esses dias, semana passada, não lembro quando, mostrando que na China, se eu não me engano, 92% na zona urbana das pessoas, aliás, das transações na China, na zona urbana, 92% são feitas via WeChat ou Alipay, ou seja, não estão passando por banco, o cartão de crédito na China, ele é inusado, ele é, praticamente ninguém usa mais, tá? Na China, ninguém usa mais o cartão de crédito, olha que loucura, carrega o rumba, carrega o rumba, vocês escutaram aí, né? Então, olha só, não dá pra usar mais, na China, cartão de crédito, porque ninguém nem aceita, os caras pegam o celular, é como se fosse um WhatsApp, um Telegram, e você manda dinheiro pra galera, beleza? É assim que tá funcionando. E aí, parece que a BNB, eles estão conseguindo implementar isso lá na China, no WeChat e no Alipay com a BNB, e isso fez com que a BNB, a Binance Coin, subisse 7%, só que isso aqui já é passado, né? Porque a BNB já caiu, vamos achar aqui em Bitcoin, vamos ver. BNB, Binance Coin, já caiu 3%, né? Então ela subiu bem, caiu um pouquinho, quem sabe tá sendo, tá tendo usabilidade aí no WeChat ou no Alipay, que a gente já falou, que são aí dois gigantes da China, inclusive a gente falou sobre o PayPal, acho que eu não falei, eu mandei só na lista de e-mails, o PayPal comprou a Gopay, que é uma dessas, é menor do que essa, mas é uma dessas de pagamento alternativo, né? de sistema de serviço de pagamento na China. E eu ainda falei, caramba, eles estão na Libra, né? Ou seja, estão no caminho da criptomoeda e ao mesmo tempo estão comprando uma na China, né? Que não tem nada a ver, que é meio que concorrente, né? E aí agora, essa semana, eles disseram aí, ou sei lá, estão aí dispostos a sair da Libra, né? No projeto Calibra. Então mostrando aí que eles querem continuar o PayPal, que é continuar no pagamento tradicional, eles compraram 70% da Gopay, que é uma concorrente aqui da WeChat, ou Alipay, lá na China. A Alipay é do grupo Alibaba, tá? Daquele, Ali, AliExpress, né? Então é do mesmo grupo, e esse aqui eles dominam, Alipay e WeChat, eles dominam os pagamentos na China, tá? O que que isso é bom pra cripto? Primeiro, pessoas de baixa escolaridade estão usando pagamentos num aplicativo, isso é muito bom, né? Então eu sempre falo assim, caramba, minha avó nunca vai usar, não vai usar uma piroca, porque lá os chinesão velho já estão usando, o cara só precisa de um celular. Óbvio, na criptomoeda a gente ainda não tem a funcionalidade, a mesma plataforma, o mesmo ambiente amigável que a gente tem no WeChat, por exemplo, que eu não conheço, tá? Eu nunca abri, o bagulho é chinês, eu nunca abri pra ver. Mas no futuro a gente vai ter um negócio tão fácil, com tanta usabilidade, que minha avó, meu pai vão conseguir passar dinheiro de uma pessoa pra outra, sem ter um intermediário, ou um intermediário um pouco menos centralizado como um banco, como um governo, etc. Beleza? Aí o pensamento vai além, né? Vamos encerrando por aqui, que já são vinte e tantos minutos de vídeo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.